Olho em redor e em tudo vejo o meu Senhor E na ternura das pequenas coisas sinto o seu amor A Ordem Franciscana celebra em 2009, a nível mundial, os 800 anos da sua fundação. A efeméride já começou a ser celebrada e, integrado nas comerações, realizou-se um encontro que reuniu cerca de 300 jovens franciscanos durante o qual decorreu o Festival Franciscano da Canção A Graça das Origens, no Jardim Luís de Camões, em Leiria. O grupo de jovens Montalverno, Vila Nova de Gaia, que pertence à Jufra FFP, venceu o festival com a canção Ter o Céu no Coração. A minha música sempre foi algo que nos caracterizou e que nós gostámos imenso de fazer. Como tal, gostámos e é com satisfação evidente que ganhámos os prémios, embora o nosso intuito seja participar nesta festa franciscana, mas é evidente que quem participa gosta sempre de alcançar algum prémio, mas o importante foi a participação e acho que isso é que é importante. É podermos dedicar uma música a alguém que nos diz tanto, no qual vivemos no seu espírito, portanto, na espiritualidade franciscana. Penso que isso é o mais importante. É bom ganhar um prémio, ser reconhecido. Nós gostamos disso, penso que toda a gente gostará, mas, pelo menos do meu ponto de vista, eu acho que o mais importante foi mesmo participar e podermos também evangelizar um pouco, através da música, a espiritualidade franciscana. Penso que isso é, de facto, o mais importante. Foi em ambiente de alegria e entusiasmo que os jovens começaram, em Leiria, a celebrar os 800 anos de inspiração e de vida franciscana, um evento de grande significado para todos os franciscanos. Em plena harmonia ter o céu no coração Pравствуйте, pecadores! Muitos e irmãos e irmãos e irmãos e irmãos no coração alongsideSEma começar o conhecimento E a milha dopin AGAIN que está no coração Migration iria comammai ter o céu E os jovens no coração Saud happiness iria com sizi Senhor amor amanhã Amém 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 Obrigado.